Oi pessoal, tudo bem? Hoje é mais... Hoje é um vídeo de rotina da tarde Sim, eu vou mostrar minha rotina da tarde hoje pra vocês, meus amores E também, eu quero falar mais uma coisa pra vocês que é importante Eu não consigo gravar vídeo com o celular assim Se olhar pra mim, eu fico assim, então eu tenho que olhar pra cá E não dá certo, então eu vou gravar vídeo assim com o celular em pé, tá bom? Mas, o que fazer? Rotina da tarde, eu vou lavar meu cabelo, comer, né? Um chá, assistir E vocês vão vendo, vão acompanhando aí o dia, o resto do dia Mas antes, solta a vinheta Tchuru tchuru Gente, eu já tomei meu banho, lavei meu cabelo aqui, né? Rotina da tarde, né? Eu esqueci de filmar meu lanche, na hora que eu lanchei E aí eu fui tomar banho, né? Quando eu filmar nessa parte E aí, gente, eu tô pedindo o cabelo E depois eu vou mostrar o resto A água faz bem pra saúde Gente, eu bebo muita água A minha garrafa d'água, que aqui em casa a gente bebe assim Cada um tem sua garrafa d'água Essa daqui é a minha E a gente bebe muita água Essa garrafa d'água É a minha E... Calma aí, como é que eu pego a câmera? E tem a garrafa d'água de todo mundo Aqui, ó Ó, gente Calma aí, aqui E refrigerante, olha E é isso, né, gente? Bom, minha rotina da tarde não acabou Eu vou fazer Ok Eu vou lá Ficar lá fora Brincando E, né Eu acho que foi isso, gente Eu acho que foi isso, né? Não Já sei Eu vou jogar um pouco No celular da minha mãe Vou pedir pra ver se ela deixa pra eu filmar Vocês veem eu jogando Porque eu gosto de jogar um pouco Então, vou pedir Vamos esperar pra ver se ela deixa Música da Luluca, gente Quem gosta aí, dê Vamos sonhar Nananana Vamos sonhar Nananana Então vem comigo Fecha os olhos Vem, vamos sonhar Vamos sonhar Nanananana Nananana Vamos sonhar Nananana Então vem comigo Fecha os olhos Vem, vamos sonhar Vem, vamos sonhar Vem, vamos sonhar